Goiânia recebeu nesse final de semana o 11º Congresso da AIDA. Foi uma oportunidade ímpar de receber palestrantes de renome que trouxeram novidades sobre o ramo do seguro e previdência. A UAB sente honrada em ser anfitriã deste evento e tem o pedido de que a AIDA possa trazer novos eventos com essa mesma grandiosidade para Goiás. Estamos de portas abertas para recebê-los sempre. Legenda Adriana Zanotto